Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Realizou-se nesta segunda-feira, dia 10 de maio, a audiência pública na Câmara de Vereadores para debater a regulamentação dos horários dos comércios de Itapes, proposto pelo vereador João Paulo Zilcosto. Qual o objetivo deste projeto de lei? Nós queremos ver se nós conseguimos dar uma melhorada no nosso comércio local, porque a gente sabe que o sindicato, o Ordem Itapes, está notificando o comércio na abertura dos domingos, feriados. Então, o nosso comércio é fraco, já é um comércio pobre, e nós queremos adequar um horário melhor para poder amenizar a questão de nós sermos uma cidade balneária, uma cidade turística. E por que mudar o horário de funcionamento do comércio? O horário é uma proposta, o horário ainda não está nada especificamente correto. Mas nós pretendemos deixar o comércio de livre, espontânea vontade, de abrir no horário que bem a lei permitir, conforme o estudo hoje feito aqui nessa casa. Hoje que nós vamos chegar a uma conclusão para ver se conseguimos adequar um horário correto para o nosso comércio. O que você acha desta mudança? Com relação à mudança dos horários, eu até concordo. A parte do final de semana eu discordo, eu acho que é uma regressão para o município. E você vê algum benefício? Eu vejo benefício, não vejo benefício. Parar no fim de semana eu não vejo benefício não. Até mesmo em função do turista, né? Final de semana visitando o município. É quando se pode vender até mais que o normal. E conseguir uma renda extra, né?